Fala aí galera, olá todos os fãs, Certo Games, tudo mais um vídeo para vocês Hoje com a nossa série de personagens mais uma vez Antes de nós prosseguirmos para a nossa personagem de hoje Eu só tenho que fazer um adentro Que eu acabei não prestando atenção no vídeo passado É sobre o fator da comida Você lembra que eu falei que comidas com Wormwood Não dão o buff de vida? Qualquer uma delas, por exemplo, essa aqui O pirogue ela tem, ela vai te recuperar 40 Pois é, então o que acontece Se você come uma comida e não recupera a vida O que acontece com aquela que tira a vida? O que acontece Olha só essa curiosidade que pode ser bem interessante para você Você vai perder 20 sanidades mais a vida sua Você não perde vida com comida monstruosa Durião, entendeu? Todas ele vai comer de boa e não vai perder nada Entendeu? O monstro de Tartac, por exemplo, que o Wormwood faz Vai tirar mais 20, ó Não tira, então Aproveite essa vantagem que o seu Wormwood tem E bora para o nosso personagem de hoje Bem galera, nossa personagem de hoje é o Urt, né? É uma personagem que vocês vão ver que Ela se entra no quadro de criaturas, né? Obviamente, né? Porém, ela tem uma peculiaridade, né? Que muitos às vezes não percebem, né? Coisas do tipo, né? Que ela... Nós temos quatro criaturas aqui até o presente momento, né? O Hebe, o Ortox, né? O Urt e o Wormwood, né? E o Wormwood é o pacífico que nem um bicho ataca E é o Urt, os bichos atacam ela? Olha só Oi, coelhão, tudo bem? Tudo bem? Ó, não O coelhão não ataca ela Porém, existe uma coisinha que não se dá bem com ela Porque ela entra na categoria de um Mermy Aqueles bichos que ficam lá no pântano E quem não se dá bem com esse bicho de jeito nenhum São os porcos Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó É... Vou spawnar um porco aqui, ó Ó Ele já tá me atacando, tudo bem? Então, ó Só que é aquilo Eu comecei a atacar ele, ó O coelhão já mudou o assunto, ó Então ele já começa a ficar louco comigo, né? Só pra vocês terem uma noção, né? Então Nós temos essa problemática Só que, olha só Eu volto pra perto do coelhão, ó Tá tudo de boa É porque o coelhão Ele sempre acontece isso com Esses personagens, né? Se você bate um porco Inclusive, se você bater Naqueles porcos lá Que ficam Naqueles set-piece lá Cheio de gamas O coelhão, ele vai entrar no meio Tá de acreditar nisso? Só que é engraçado Se você bater num coelhão O porco não entra no seu lado Vai entender esse critério, tudo bem? Então, coelhão de porco É uma criatura que vai se dar muito bem Com as situações do jogo, né? Só que a Wirt Ela tem umas habilidades únicas E específicas Que... Qual que seria a ideia de você jogar com a Wirt? É literalmente você fazer uma base No pântano, gente E aí, por exemplo Ela crescer numa criatura, ó Ó O bicho já me ataca, tá? Então Não tem essa coisa Você vai perceber que ela é bem equilibrada Ó 200 de fome 150 de cemunidade 150 de vida É basicamente É... O padrão de muitos personagens, né? Que tem status bem distribuídos, né? Então Nós vamos estar vindo aqui, ó Por exemplo É... Para a status do Maxwell, né? Cadê? Vamos lá, ó Maxwell Statue Tudo bem E nós vamos aqui, né? Só perceber que nós vamos entrar aqui No pântano Certo? E quando você entra no pântano Você já vai perceber uma habilidade da Wirt Tudo bem Você poderia voltar aqui, ó Daqui, ó Ó Você não tá vendo, por exemplo Mas deixa eu ver se eu consigo localizar alguma coisa Aqui, ó Que você veja de longe, ó Que seriam essas bolinhas Ó Tá vendo que tem uma ali, ó Você consegue enxergar aquilo ali? Não consegue? Só que a Wirt, ela te Dá um grau de indicação muito maior Por quê? Algumas vezes Vocês estão vendo aqui, ó Ó Você tá vendo aquelas bolinhas se mexendo ali? Não, né? Agora sim Então Ela vai conseguir fazer Com que você enxergue, ó Ó Eu vou chegar aqui perto Vocês percebam Que ela Realmente Tinha ali Uma pele de tentáculo Ó Então vamos lá, ó Ó E o Mermi tá aqui, ó O Mermi Que geralmente Ele atacaria por natureza Ele não vai me atacar Porque ele São criaturas da mesma espécie Porém Você deve pensar O que que o Mermi gosta Coisas do tipo, né? Então o Mermi Parece que ele é uma criatura Assim, bem agressiva Só que ele É vegetariano E a Wirt Ela herda Essa mesma característica Então o que acontece A Wirt Ela vai ter uma desvantagem Um pouco chata Que é o que? Eu vou pegar aqui Uma belíssima carne Ó Como essa E Ó Ela não come Tá? De jeito nenhum Ó Entendeu? Ó E Você pode enxergar aqui Ó Por exemplo Ó Ó Você aqui já detectou 4, né? Pra tu ver, né? Ó Vamos dar aqui, ó Vamos tentar dar pra ele, ó Ele não gosta Então você já percebia isso, né? Então a Wirt Ela vai ter essa desvantagem De que ela não vai conseguir comer Alimentos de carne E aí ela só vai conseguir comer Vegetais Frutas E alimentos De Diary Categoria Diary Que é tipo Manteiga Leite Mel Então Esse tipo de alimento É o que ela vai conseguir fazer A degustação Do mesmo, né? Tudo bem? E Qual que? Mas se ela tem essa desvantagem Ou não Ela tem algum bônus Então Ela vai acabar ganhando bônus De qualquer comida Vegetariana No caso Ela vai ganhar mais Fome Do que um Um outro player Comendo essa mesma comida Então vamos lá Vamos pegar o nosso clássico Ratatouille, né? Que é uma das piores comidas, né? Que ela dá 25 de fome Você já Ela já alterou Ali Para 33.3 de fome Só por ser a Wirt Tudo bem? E por exemplo Se eu pegar essa aqui com uma mão Vocês vão perceber Que ela Ó Ela só examina Ó Ela não aparece a opção de comer Tudo bem? Então Então Você percebe Que Ela não tem uma função Nenhuma perto da Wirt Né? É A Fistful of Jam Ela recupera Geralmente 37 Ó Com ela Ela recupera 50 Praticamente Então Ela é muito boa Né? A comida Né? Ó Agora Então Ó Ó Como falei Vocês conseguem detectar Né? Onde que tem tentáculo aqui Tá? Basicamente Né? O que é bem legal Né? De você acabar Fazendo aqui no jogo Né? Então É isso Né gente E A Wirt Né? Vai ter uma super habilidade Né? Que Eu vou mostrar aqui para vocês Por exemplo Ó Que é o que? Né? Com Com esse Waterbellum Né? Fica até mais fácil De vocês Conseguem entender Né? Que é o que? A Wirt Ela não tem problema De ficar Molhada Então ó Nós vamos Encharcar ela aqui Ó 100% Ó Conseguimos deixar tudo molhado Ó Vocês vão ver Por exemplo Ó Que quando eu uso Esse machado Ó Ele não escorrega Da minha mão Por que? Ela se dá bem Estando molhada Com qualquer uma Das ferramentas Né? E isso serve até Depois Uma Isso é uma coisa Bem recente Que É o que? Nós primeiramente Temos que habilitar A primavera Né? Tudo bem E aí nós vamos Spawnar O nosso Mobatrol Quer dizer O nosso Busmuzi Ó Que é isso daqui Ó Vamos esperar Ele só Dar o giro Ó Ó As armas Não cai mais Da mão Dela O que pode ser Uma vantagem Tremenda Tá? Então Tendo assim Essa nossa Vantagem Né? Assim dizendo Né? De Da Wart Né? Diferente de Outros personagens Por exemplo Né? Ó Ó Podem ver Que ela realmente Né? Não Não cai Ó Ele já deu Dois Dois Gritos Aqui E ela continuou De boa Certo? Então Basicamente É isso Que acontece Com a nossa Wart Né? Nessa Situação Tudo bem? Então Agora Vamos Botar Tudo Aqui Ao Nosso Normal Né? Se a Wart Não consegue A vantagem De alimentação Ela vai ter um Probleminha E para entender Esse Probleminha Né? Eu só vou tentar Explicar Aqui para Vocês Como que Funciona Essa Conta Né? É o Seguinte Gente Considerando As comidas Do Warly E Do Jogo Nós temos Um Total De 75 Receitas Onde Delas Somente 33 A Wart Vai ter Acesso 42 Receitas Ela não Vai Conseguir Comer Só que Por Exemplo São Comidas Que É Muito Normal De Você Fazer Uma Delas Que Todo Mundo Faz Acho Não Tem Esse Que Pense Ah Não É As Almôndegas Cara É Uma Comida Que Todo Mundo Faz Imagina Você Não Poder Fazer Almôndega Né? No Caso Ela Vai Ser Muito Substituída Pela Feast Of Ratatouille Mesmo Não Tem Jeito Que Fazer E Talvez As Balinhas É Um Pouco Bem Feita E Essa Aqui Lembrando Que Ela Não Enche Nada Então Tem Mais Esse Problema Aqui Então Uma Das Comidas Que Ela Tem Acesso Não Dá Status Nenhum Que Tipo A Dragon Dragon Pie A O Biscoito De Abóbora Você Precisa De Plantar Abóbora Dragon Fruit Então Percebe Que É Bem Complexo Precisa Plantar Batata Então Todas Elas Vão Ter Uma Restrição Bem Chata Lembrando Que Ovo Por Exemplo Ah Não Eu Até Me Equivoquei A Waffles Ela Não Vai Conseguir Porque Vai Ovo Ovo Ele É Tido Como Meio Com Alimento De Cara Então Ele Acaba Não Contando Também Então Diminuímos Um raiz Uma receita Para ela Então Ela Vai Acabar Tendo Desvantagem E Quem Que Vai Te Salvar Nesse Momento É Ela Comer É Tipo Assim O Quanto Você Conhece De Receitas A Crock Pote Tudo Bem E O Quanto Você Consegue Assim Viver De Outro Tipado De Alimento Porque Qual Que É Uma das Coisas Que Ela Eu Te Fale Aqui Que Ela Vai Se Dar Muito Bem É O Durian Para Ela Ela Esse Negócio Que Você Estão Vendo Vamos Novamente Explicar Que Ele Geralmente É Classificado Como Uma Comida Ruim Ela Perderia 5 De Sanidade E 3 De Vida Não Para Os Murm Eles Amam Durian Só Que Ela Vai Ter Umas Coisas Específicas Que Vão Meio Que Ajudar O Jogador E Para Isso Nós Vamos Precisar De Um Murm Para Que As Coisas Aconteçam Do Jeito Certo E Na Sua Aba Aqui O Que Vai Acontecer Se Vocês Olharem A Mesma Nós Vamos Colocar Aqui Isso Daqui É Uma Forma De E Dois Peixes Você Fazer A Casa Do Murm Com Isso Essa Casa Do Murm Vem Um Murm Tudo Bem A Outra Coisa Que Ela Vai Poder Fazer É Um Murm Guerreiro Então Só Que Esse É Mais Chato Porque Você Vai Ter Que Ter Uma Sorte Aleatória De Dropar Essa Pele De Tentáculo Duas Lanças E Cinco Madeira Tudo Bem E Você Vai Começar A Ter Seus Murmis Guerreiros Tá Gente Então Olha Só O Murm Guerreiro Ele É Diferenciado Dos Outros Murmis Como Assim Ele É Diferenciado A Criatura Em Si É Diferenciada Tá Gente Então É Basicamente Vocês Vão Ver Que Ele É Diferente Dos Demais E Com Isso A Última Coisa Que Pegar Cinco Tava E Cinco Codas E Vocês Vão Colocar Aqui O Método De Coção Vai Requisitar Uma Parte Chata Você Que Matar Muito Pouco Então Até Conseguir Essas Vinte Pele Ou Tirar Algumas Que Já Vem No Altar Tudo Bem Então Vamos Lá E Aí Você Vai Pegar Como Vocês Mesmo Estão Vendo Aqui Ó Vamos Lá Vinte Dessa Certo E Vamos Aqui Materiais Recursos Né Você Vai Precisar De Ó 1 2 3 4 5 5 Isso E Por Fim Né Você Vai Precisar De 10 Pele De Porco Feito Isso Você Vai Só Entregar E Ele Vai Construir Pronto Uma Vez Que Construiu O Primeiro Merm Que Está Aqui Ele Já Vai Ficar Aqui Nesse Local Assim Um Deles Vão Vim Aleatoriamente Né Tudo Bem E Se Transformar No Nosso Rei Merm Tudo Bem Mas Como Que Você Vai Ter Que Transformar Esse Rei Merm De Uma Outra Forma Diferenciada Alimentando Ele E Alimentando Com O que Com Durian Tudo Bem Ah Por Exemplo Eles São Vegetarianos Se O Merm Dali Entenderam Agora Se O Merm Guerreiro Né Basicamente Sai Da Case Dele Então E Você Tem Que Ficar Sempre Alimentando Dele Tá Vendo Ali O Medidor De Fome O Mesmo E Esse Dali Ele Tem Uma Durabilidade Um Pouquinho Melhor Do Que O Outro 600 De Vida Bem Então Basicamente É Assim Que Funciona Os Mesmos E Aí Vocês Podem Você Pode Ter Mais De Um Rei Merm Francieto Então Você Na Verdade Pode Sim Não Tem Qualquer Problema Que Seja De Você Ter Um Outro Rei Vamos Fazer Aqui Fazer Mais Um Outro Olha Olha Só Vamos Fazer O Mesmo Esqueminha Tá Ó Dez Quinze E Mais Cadê Ela D Ó Mais Vinte Certo Vamos Colocar Aqui Novamente Ó Construiu Ó Nesse Local Você Já percebe Que Não Rolou Nada Não Aconteceu Tudo Bem Então Porque Nós Já Temos Um Rei Mermaid Por Pé Tá Mas Não É Por Que A Sua Casa Foi Destruída Vamos Então Confirmar Aqui Ó Ó Então Nós Temos Agora Um Novo Mermaid E Lembrando Que Você Pode Fazer Aqueles Ali Quantos Você Achar Bem Necessário Quanto Mais Melhor Será O Combate Em Equipe Ó Igual Aqui Ó Entendeu E Aqui Né Gente Só Pra Eu Vou Pegar Aqui Um Peixinho Ó Ó Bem Ele Dá Umas Sementinhas Né Tudo Bem E E E Aí Vem A Outra Coisa Tá Gente Então Vamos Lá Né É Como Que Você Vai Recrutar Esses Mami Né Obviamente Como Eu Falei Né Durião É Um Mais Fácil De Você Recrutar Tudo Bem Então Quando Você Ajuda Eles Ó Basicamente Eles Já Viraram Um Time Seu Tá Então O Que É Bem Interessante Ó E Eles Vão Agora Ser O Seu Time De Recrutamento Tudo Bem Então Eles aqui Logo Logo Eles vão Ter Um Novo Né Então Ó O Nosso Monotivo Vamos Dar Pra Ele Ó Então Todo Todo Mundo Que Tá Aqui Em Volta Dele Vocês Percebem Que Eles Estão Com Mais Vida Ó Então Eles Ganham Mais Habilidade Então Vamos Dizer Que A Gente Coloca Aqui Ó Por Exemplo Nessa Situação Ó Ó Uma Uma Casa De Porco Ó Eles Já Vão Cair Pra Acima Ó Entendeu E Isso Daí Tá De Boa Tá E Lembrando Que Você Não Pode Dar Nada Que Não Seja Isso Pra Ele Assim Não Dá Certo Tudo Bem Então Olha Só Basicamente É Isso Né E Enquanto Os Peixes Por Exemplo Esse Daqui Ó Ó Vou Dar Ele Deu Mais Umas Coisas Como Por Exemplo Ó Nesse Caso Aqui Ele Deu Até Mesmo Uma Pele De Tentáculo Ó E A Mesma Coisa Para O Sapo Ó Ele Não Aceita Bem É É Só Você Pode Pegar Peixes Para Ganhar Alguns Benefícios Que Ele Dá Ó Olha Só Ó Viu Que Ele Dá Tipo É Como Se Fosse Uma Equivalência A Um Rei Porco Tudo Bem Ó Ó O Tanto De Coisa Que Ele Tá Dando E Ó E Eu Posso Por Exemplo Recrutar Esse Esse Daqui Pode Sim Tá Então Ele É Todo Seu Tá Então Ó Todos Eles Vão Vim Pra Cima Mas Porém Eles Tem Uma Mecânica De Quando É Atacado Todos Eles Vão Sim Ao Combate Do Mesmo Tá Beleza Então Eles Vão Sim Ao Combate Do Mesmo Por Exemplo Aqui Ó Ó Eu Recrutei Ó Lá Vão Todo Mundo Pra Cima Ó Beleza Então É Bem Interessante Isso Né E Por Você Ser Um Meio Que Um Mame Aqui Nesse Caso Ó Vou Estar Algumas Coisas Aqui Ó E E Você Poder Ter Contato Com Ele Você Pode Sim Oferecer Roupas Tá Pra Ele Ó Igual Esse Daqui Ó Ó Olha Que Legal Muito Bom Então Você Pode Sim Colocar Roupas Capacete Neles Que Vai Deixar Com Que O Negócio Fique Melhor E Lembrando Que Se A Batalha Acontecer Aqui Em Volta Desse Rei Mermin Eles Vão Estar Muito Buffados Né Pelos Estatos Que Os Mesmos Têm Tudo Bem Então Basicamente Essa Informação É Bem Importante Né É E Outras Coisas Né Ai Nossa Eu Preciso Muito Que Meus Amigos Sejam Bem Vindo Aqui A Ilha Dos Mermis Né Basicamente O Pântano Existe Esse Óculos Que Vai Um Peixe Um Kelping Né E Dois Gravetos Quando Você Fizer Isso Você Não Tá Mas Seus Amigos Vão Ser Vão Poder Andar Aqui De Boa No Meio Dos Mermis Que Eles Não Vão Atacar Basicamente Tá Então Sendo Bem Legal Né Essa Mecânica Que O Mesmo Tem Né Então Ó Você Viu Que Já Temos Os Nossos Dois Mermis Aqui Ó Então O Que É Bem Legal Eles Aceitam Qualquer Tipo De Comida Desde Que Seja Vegetariana Só Que O Dureão Daria Um Pouco Mais De Ponto Para Os Mesmos Tudo Bem Então O Que É Bem Legal Temos Quatro Mermis Conseguindo Ó Muito Legal Não É Assim Você Fazer Essa Jogabilidade Né Então Basicamente É Isso Outra Coisa No Pântano Olha Só Percebeu Olha Essa Velocidade Deu Uma Reparada Boa Como Estava Leito Então No Pântano Ela Anda Mais Rápido E Para Isso Você Vai Poder Fazer O Piso Do Pântano Com Uma Ridge E Duas Routes Então Vocês Vão Poder Fazer Né No Caso Os Seus Pisos Do Pântano Caso Você Não Gostei Daqui Eu Quero Lá Perto Do Portal Você Vai Ter Que Ter Piso Do Pântano Para Você Prosseguir A Sua Jogabilidade Adiante No Mar Você Percebe Que Embora Ela Ter Uma Dificuldade Não É Tão Impossível Assim De Ser Jogado Com Ela Tudo Bem Certo Ela Não Sofre Esse Prejuízo Tão Grande Talvez Mais A Desvantagem De Você Não Poder Comer Comida De Carne Que São Uma Das Que Vão Ter Os Grandes Bônus E A Comida Favoritando A Wirt Já Tá Na Cara Que Você Sabe Que É O Durial Então Vocês Vão Ter Aqui 48.3 De Fome Que É O Bônus Da Comida Já Com Bônus De Personagem E A Mesma Coisa Para O Durian Assado 48.3 De Fome Tudo Bem São As Duas Comidas Favoritas Que A Mesma Tem Beleza Então E Para Finalizar Já Que Estamos Aqui Nessa Reta Final O Seu Aniversário É No Dia 17 De Outubro E Galera É Basicamente Isso É É Personagem Que Está Muito Bem Aqui Ah Falta Só Uma Última Coisa Importante Ó Vamos Colocar Aqui Por Exemplo Né Uma Criaturinha Bem Interessante Ó Que É O Sapo Ó Os Sapos E Os Mames Se Dão Bem Então O Que Acontece Você Você Vai Se Vai Dá Muito Bem Com Sapos Mesmo Que Seja Até Por Exemplo Uma Chuva De Sapo Não Vai Te Acontecer Nada Galera Se Gostaram Do Vídeo Já sabe Deixe Seu Like Nele Se Se Encerramos Aqui Com Essa Maravilhosa Watch Que Lindíssima Com Toda Essa Galera De Mame Para Vocês Semana Que Vem Já Vamos Para Walter Até A Próxima Falou Tchau Tchau